Fala, Confrados! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Confrados Futebol. E o assunto dessa quarta-feira não poderia deixar de ser Lyon vs Baye de Munique. Hoje, 16 horas, na TNT, a gente vai ficar ligado aí nesse jogaço. O ponto importante aqui é, primeiro, tirar o chapéu para o Lyon, que conseguiu passar por dois gigantes juventos. O Mansteci não é gigante, mas atualmente, com esse reforço financeiro, obviamente, era grande favorito. Eu quero destacar aqui que essa meiuca ali com Aoa, Bruno Guimarães, e aquele menino lá, Kakerê, que eu nem conhecia, sensacional. O jogo foi incrível contra o Mansteci, uma compactação do Lyon impressionante. E assim, eu acredito que, salvo algo excepcional, o nosso querido Aoa e o Bruno Guimarães, eles vão ter carreiras, assim, brilhantes no futebol europeu. Vamos ver esses caras aí, muitas e muitas vezes, chegando aí em fases decisivas da UEFA Champions League, porque são muito bons de bola. O time do Lyon é muito bem armado pelo Rudy Garcia. Acho que, né, aquela paralisação, interrupção, né, a finalização do campeonato francês pela Ligue 1, no momento que o Lyon estava ali se recuperando com o Rudy Garcia, talvez tenha custado aí pro Lyon. Lembrando que o Lyon só vai participar de uma competição europeia se ganhar a Champions, né, o que era inimaginável. Entretanto, todavia, porém, do outro lado aí, a gente tem uma máquina. Depois que o Hans Flick chegou no Bayern, o time simplesmente mudou da água pro vinho. Eu acho, assim, impressionante, eu sou torcedor do Borussia Dortmund, o que o Borussia, o que o Bayern jogava com o Niko Kovac e o que ele joga com o Flick. É algo inimaginável ver a transformação. Jogadores tipo Thomas Miller, o cara, por muita gente, era dado como fora do Bayern, é um jogador que estava em fim de carreira, apesar de ter só 30 para 31 anos, ou seja, tem muito tempo ainda para jogar. O cara é uma máquina de assistências, 21 assistências na Bundesliga e está destruindo na Champions. Depois do que o Bayern fez com o Barcelona, uma destruição. Óbvio que o Barcelona foi uma grande piada naquele jogo, mas a gente não pode tirar o mérito de um time que fica no acelerador 90 minutos e enfia 8 no Barcelona. Mesmo o Barcelona sendo uma piada para quem acompanha a temporada inteira, era inimaginável ver o Barcelona com Messi, Piquet, Ter Stegen, De Jong, dentre outros, tomando 8 do Bayern. O meu palpite de hoje é um pouco diferente, tá? Não vai ser tão equilibrado como eu imaginava ontem. Hoje eu coloco 80% para o Bayern, 20% para o Lyon. E esses 20% do Lyon, eu acredito mesmo nessa estrutura do conjunto ali, esse meio de campo com o AOA, Bruno Guimarães e o Kaquerê, que eu acredito que eles podem ali dar uma freadinha no Bayern. Mas muito difícil. Então a minha expectativa aqui hoje é um 3x1 para o Bayern, com risco de ser lixado depois. Mas é isso, 3x1 Bayern e Bayern e PSG na final. Vamos ver aí. Se você chegou até o final desse vídeo, não esquece aqui de dar um like se você gostou, se inscrever no nosso canal e fica ligado porque todo domingo tem um podcast dos confrados de futebol com muita resenha, futebol de antigamente, futebol anos 90, principalmente jogando aí a galera dos anos 90, os nossos jogadores brasileiros no alto. Tamo junto, um grande abraço e nos vemos em breve.